Tem gosto de água com açúcar, não tô nem zoando. Vamos continuar. Cara, eu tô com vergonha. Eu nasci possuído com o ritmo ragatanga. Ai, amor, adeusa. Eu não tô nem brincando. Isso tem cheiro de peixe. Olha, escuta aqui. Se tu não for se inscrever nesse canal antes do vídeo começar, ah, mas o bicho vai pegar, viu? Ah, não vai se inscrever, não. Segura a peruca. E aí, tudo bem com você? Antes do vídeo começar, eu já vou logo avisando que eu vou ter que gravar aqui, sim. Esse lugar aqui, muito nada a ver. No momento eu tô sem tripé, então é o que tem, gente. Mas deixa eu vir aqui, gente. Eu sei que eu tô sumindo. Para! Prazer a parte 2 de um vídeo que vocês gostaram bastante. Provando comidas da loja... Isso, gente! Tentou me matar! Provando comidas da loja de um real. Eu sei, tem coisa aqui que não é de comer, mas esse vai ser o título. Para, mano! Mas antes de começar o vídeo, gente, já vai deixando o like aí embaixo. Eu tô falando sério. Falei sério no começo do vídeo. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Bem-vinda! Abra um abraço aqui. Escreve aí embaixo pra tu não perder os próximos vídeos. Eu vou pegar a peruca de novo, viu? Então vamos, gente, é o que interessa, que é provar essas coisas aqui que eu comprei. Gente, eu comprei muita coisa. Gente, eu comprei tanta coisa que eu tô com preguiça de mostrar pra vocês. Tô com preguiça de gravar esse vídeo. Vou desligar. Eu comprei, gente. Já tá limpinho. Eu já passei aqui em gel, tá? Tudo livre de qualquer bactéria. Qual que eu vou pegar? Todas as possibilidades. Tá aqui, gente, eu achei bem diferente. Fofura de requeijão. Gente, eu nunca vi, eu nem sabia que existia esse sabor. E aí? Não é porque é loja de um real que só tem coisa ruim não, viu? Uma merda. Cheiro... Bem gostoso, assim. Vamos provar pra ver se esse aqui é bom. Gente, é bom pra caramba. Assim, não chega a ser um Cheetos da vida. Requeijão porque é Cheetos da licença, meu amor, tu não chega nem perto. Ah, realmente é muito bom, gente. Eu adorei. Tô com fome. Mas vamos pro próximo que ainda tem muita coisa pra mostrar. E se eu tiver com alguma coisa no meu dente, gente, é um vídeo de comer, né? Então a gente releva. O próximo item. Nem sei como é o nome disso aqui. Pururuca, sei lá. Aquele negócio lá que é feito de bacon. Geralmente isso aqui tem nos bares. Bares? Bar. Tô muito animada pra provar isso, não gosto muito não, mas vamos ver, né? O gosto aqui se me permitir abrir. Gente, ela é meio assim. E o cheiro não é muito bom, mas vamos provar, né? Ai, gente, tem muito gosto de banha de porco. Eu não gosto disso aqui, não. Pra quem gosta, é maravilhoso, mas... Gente, eu prometo que eu não sou fresco. Eu como até pedra, se me der. Mas é que... E daí eu não gosto. Vamos pro próximo. Gente, quem me conhece sabe que eu gosto muito de miojo. Sim, é um pacote de câncer, é, mas eu gosto. E lá tinha esses aqui. Não deve ser péssimo, né? Aí eu comprei um de frango e um de carne. Não vai ter como provar agora, né? Porque eu... Eu não vou cozinhar agora, né, gente? Então... Nossa! Gente, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, dizendo se esse miojo é bom ou não. Porque eu tô com preguiça, gente. Eu não vou cozinhar agora, né? Se isso é bom. Outra coisa que eu comprei foi pé de moleque! É que no caso o meu é pé de moça. Ele custou dois reais, mas eu achei barato até porque vem bastante. Tem muita paciência pra abrir as coisas, não. Oi! Oi! Tem aqui uma tesoura, gente, de aparato sobrancelha pra ficar abrindo as coisas, porque eu não tenho paciência com essas coisas, não. Acabou quebrando, gente, mas ele vem assim, ó. Eu adoro pé de moleque. Dá licença, esse é meu momento! Maravilhoso, né, gente? Ai, que delícia! Ah, eu amo muito pé de moleque. Só tem um problema que gruda bastante no Dante. Outra coisa que eu comprei bem inútil... Ai, gente, inutilidade é comigo mesmo. Gente, eu não resisti quando eu vi esses dois cofrinhos. Olha aqui, ó. Olha, ele tem um chatinho. Esse aqui tem um emoji. Olha que fofinho. Ele tá pedindo pra você curtir o vídeo. Agora, por que que eu comprei? Porque certamente eu não vou guardar um centavo aqui dentro. Por que com isso? Tentação. Gente, mas eu achei bonitinho. Tipo, gente... A próxima coisa que eu comprei foi essa daqui. Eu nunca comi isso na minha vida. É um quê? Um amendoim branco. Não sei se é doce, é salgado. Gente, cadê a tesoura? É mais ou menos assim, olha. Ele tem cheiro daquele amendoim que tem o branco e tem o preto, que é doce, sabe? Que é bom, mas é doce pra morrer. Não sei se essa aqui também é doce. Não é bom, cara! Amendoim com açúcar. Amendoim com açúcar eu como pé de moleque. Bem melhor que isso. Bem melhor eu comendo tudo. Ainda bem que eu comprei essa bebidinha. Gosto. Eu comprei também esse copo rosa. Ele é da cor da minha beleza. Foi um real também. Eu achei mega barato. Ele é rosa nenhum, gente. Achei muito fofo. Radiação que me aguarde. Dois suco aqui. Dessa marca aqui que eu nunca ouvi falar na minha vida. Vou começar pelo ou der uva. Nossa, tu cheirinho doce. Aquele cheiro que tu cheira em... Prazer, diabetes. Tem absolutamente gosto nenhum de uva. Tem gosto de água com açúcar. Não tô nem zoando. Não quero mais. Pelo visto, isso aqui também não vai ser bom, não. Gente, tipo assim, eu não sei o que aconteceu com essa marca que no caso eles esqueceram o sabor. Eu queria ser suco sabor açúcar porque é o gosto que ele tem. Beijo! Mas eu não gostei, gente. Eu não gostei. Aqueles não gostei vão beber. O de laranja é tomável. É até gostosinho. Agora o de uva tu guarda e dá de presente pra inimiga. Meu ovo! O próximo item que eu comprei foi esses dois aqui. Elas parecem que são a mesma coisa. Só que essa daqui é gominhas normal e essa daqui são ácidas. Tenho certeza que eu vou gostar da ácida porque eu gosto de acidez. Vou começar provando essa daqui que não é ácida. a roxinha pra ver se é boa. Agora eu descobri uma coisa. A bala de uva tem parceria com esse suco porque também não tem gosto. Ah, mas também tu esperava o que com real? Esperava que prestasse, né? Tu acha real na rua? Me fala onde tem que eu vou aí buscar. Trovar a ácida. Trovar o mesmo sabor de uva porque a gente já tá na má... Como que é o ditado? A gente já tá na... Se a gente tá... Se a gente tá na chuva pra cima... Ah! Essa é boa. Gente, vocês acham que agrega o que eu tinha no vídeo com essa peruca? Não! Meu Deus, ainda bem que eu nunca pintei. Mas vamos continuar. O campeão mundial de máscara chiclete. As sombras belinhas elas vêm nesses sabores aqui. De laranja, de morango, uva, de limão e essa aqui da cor da minha peruca. Para com isso, eu sou pra adorar. Tô sentindo a cara e... fazendo morada no meu dente. chungando, chungando, left to cry. Mas a dia que passa eu concluo que eu sou fake doi. Meu cabelo! Na realidade, eu queria dizer pra vocês que eu sempre fui loira. Eu usava uma peruca porque eu queria negar minhas raízes, mas não tá dando mais, sabe? Não tô conseguindo como é que fala. Ai, gente, pera que eu tô emocionada. Tem como cortar essa parte? Eu nasci possuído com o ritmo ragatanga. Eu saio toda noite pra dançar porque eu tô possuída pelo ritmo ragatanga. Gente, eu comprei também essa bolsinha aqui mega inútil. Ela custou 3 reais. 3 reais. 3 reais. 3 reais. Tipo um chaveiro, cara, com um zíper e dá pra cortar várias coisas aqui. Vem merda. E ainda vem com a minha cara, ainda, ó. Cara, eu tô com vergonha. Fugada aqui na minha... Eu comprei também, gente, isso aqui. Pra quem não sabe, eu sou baterista. Quebrei um. Outro vídeo, acho que eu provei uma de melancia. Gente, eu não queria que eu tô com essa peruca mesmo. Cara, eu tô muito feio. Mas essa daqui é de uva. Essa daqui é de cere... Peraí, acho que tô ao contrário. Não. Vou começar provando a de cereja. É bem propaganda enganosa porque tu coloca do lado da caixa esse pedacinho aqui. Cadê? Aí tu fala, ah, tá bom, isso aqui não é nada demais. Mas tu pega o saco e pra cima é ar. Não é chiclete. Acho que é só isso. Tá enganada, hein? Ai, amor a Deus é o céu e mantém. Pegar aqui só um pedacinho porque eu não tô muito fã nessa chiclete. Aham. Eu sou campeã mundial de... Gente do céu, grudou meu cabelo. Ai, eu tô toda descabelada, ninguém me avisou. Gente, com o meu couro. Ai, ai. Pronto, arrumei. Gente, essa peruca tá caindo mais do que minhas visualizações. Agora vamos experimentar o de uva. O de cereja, sendo bem sincero, tem um gosto bem gostoso, mas demorou 10 segundos e o chiclete já ficou duro igual uma pedra e saiu totalmente o gosto. Chiclete estranho, ele se esfarelou na minha boca inteira. Cara, nunca mais eu tirei essa peruca. Vocês que lutem. O próximo item que eu comprei, gente, é do céu. Nem conto pra vocês. Mentira, vou contar assim. Foi esse Uno. Coisa nova, meu primo trouxe de New York pra mim porque nenhum brasileiro deve conhecer, sabe? Tipo, deixa eu botar aqui pra... Aí vem assim, gente. Aí vem assim, gente. E dois bolinhos. Ai, gente, que saudade de jogar Uno. As cartas são bem vagabundas. Óbvio que isso aqui não é a original, né? Mas dá pra jogar! Que bom é que dava pra passar a quarentena jogando com os amigos. No caso, no caso, a quarentena não vai poder com os amigos. Comprei. Comprei à toa? Gente, o outro item que eu comprei foi essas toucas aqui de banho. Ela vem em três, no caso, só que eu acabei tirando uma pra fazer a thumb do vídeo. Tipo, é bem útil. É bom quando você vai tomar banho e você não quer lavar o cabelo ainda. Ou lavar uma vez por mês. Só vai servir bastante pra mim. Gente, me desculpa, me desculpa. Eu prometo que eu não arroto. Gente, essa peruca tá me dando pinicagem. Eu prometo... Melhor pôr de volta. Comprei esse pirulito aqui. Olha, gente, é bem merda. A frase era o mais deste beijo. Eu sei disso. Vamos só guardar que eu fiquei com medo. A última coisa que eu comprei foi uma coisa que eu tenho certeza que muitos de vocês já comeram e vão sentir uma nostalgia quando vê. Um é da marca Yo-Yo, mas é mais ou menos um Yo-Yo. Custou R$2,50. Eu não tô nem brincando. Isso tem cheiro de peixe. Vou combinar de não cheirar mais nada porque quando eu... Com biscoitinho desse também. Então eu vou pegar aqui um biscoito porque se veio pra comer é pra comer junto, né? Hum. É bom. É bem parecido com o Yo-Yo. Muito bom. Seria melhor se não tivesse cheiro de peixe? Seria. Mas infelizmente a gente que é pobre não nasce com tudo, né? Tem comida pra todo lado aqui, ó. Tem suco aqui aberto, tem pé de moleque, tem mioja aqui. Vou arrumar isso aqui tudo porque é capaz de eu tropeçar e cair dentro do pacote salgadinho. Então foi esse, gente, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Que eu duvido. Vem aí embaixo que eu posso trazer vídeos diferentes. Experimentando doces japoneses, experimentando doces muito ácidos. Um beijão enorme em cada um de vocês. e até o próximo vídeo.